Por que você quer ser deputada federal? Quer mudar alguma lei que não está de acordo, que atenda a comunidade LGBT ou outra coisa semelhante, Léo? São várias questões. Eu acho que tem o poder do voto e o poder do veto, que para mim é muito importante. Então, se eu percebo que tem uma lei que vai contra a comunidade LGBT, eu fatalmente vou votar não. Porque eu preciso que essa pessoa, antes de propor uma lei dessa, entenda o que é a comunidade LGBT. Porque tem muita gente que está contra a comunidade, mas não está a favor de nada, só está contra mesmo. É só para ser do contra, é só para causar, é só para ter palanque, para ter mídia, subindo as custas das desgraças dos outros, de vidas que estão sendo ceifadas. Não acho isso justo. Então, o poder do veto, para mim, é tão ou mais importante quanto propor leis. Mas sim, quero propor leis. Quero propor leis para grandes empresas, para que dê oportunidade para a comunidade LGBT. Porque a hipocrisia reina nesse mundo. Ninguém quer uma travesti na sua esquina fazendo programa, mas também não quer dar um emprego para ela. Vai viver do quê? Então, é muito cruel. Essa falta de compreensão, de compaixão, de acolhimento é uma coisa muito cruel. Eu quero fazer leis que incentivem, incentivem, não obriguem, não é cota, incentivem as empresas a serem mais inclusivas. Mas não inclusiva, nessa concepção que a gente tem hoje, inclusiva hoje em dia é, eu abri a porta, eu dei meu emprego, fiz minha parte, está aí, o emprego está dado. Não, a gente tem que dar um passo além e substituir a palavra inclusão por acolhimento. Trabalhar esse acolhimento, mesmo que para isso a gente tenha que dar um incentivo fiscal para essa empresa. E que as pessoas tenham liberdade de serem produtivas, porque quem não é assumido não produz. Eu fiquei tanto tempo trabalhando essa questão de quem eu sou no planeta, qual é o meu lugar nesse planeta, quem sou eu, por que eu sou tão condenada, que eu poderia ter aproveitado esse tempo para ter transformado o Brasil num país melhor, mas eu não pude. Porque eu estava preocupada com as minhas próprias questões, eu estava preocupada em sobreviver. E até hoje eu saio de casa sem saber se volto, se volto viva. Até hoje. A gente é a 4ª. Você percebe essa intolerância? Muito. É forte ainda. Só para você ter ideia, domingo eu fui fazer campanha, eu estou em campanha, sou candidata federal para o São Paulo, domingo eu fui fazer uma campanha em Sapopemba, São Paulo, numa feira livre, e levei uma cabeçada. Aqui assim, agora melhorou, mas aqui assim estava inchado, tinha gente que até tinha achado que tinha feito um procedimento, porque inchou aqui, ah, você pôs maçãzinha no rosto, não, foi uma cabeçada que eu levei na feira, por intolerância. Só que essa cabeçada pode ser um soco, um tiro, uma facada, pode ser qualquer coisa. Porque a gente está nesse lugar mesmo. Foi uma agressão física. Foi uma agressão física. Eu levei uma cabeçada no rosto. Você estava entregando um santinho. Foi para entregar o santinho e ele me deu uma cabeçada no rosto. Então, isso dói na gente, né? Porque eu fiquei assim, eu falei, bom, eu vou reagir para piorar a situação. E se eu reajo, e esse cara está com comparsas, está com mais gente, aí vira aquele tumulto, vão me linchar aqui. Mas essa eu tive que engolir e voltar para casa, chorar em casa, né? Chorar na cama sozinha. Então, é muito complicado isso. É muito difícil viver no Brasil e ser uma pessoa trans. Agora, é por isso que eu fico chateada quando a gente fala assim, ah, é sua opção. Então, quem em sã consciência vai optar por sofrer preconceito? Ser agredido, ser amedrontado, perder emprego? Porque eu perdi muitas oportunidades de trabalho por ser uma mulher trans. Eu já tive na rede de TV um piloto, era para eu ser apresentadora. Eu tinha toda capacitação para isso. Sou uma comunicadora, sou bacharel em comunicação, sei o que estou falando, tenho esse dom da palavra. Eu nasci assim, é um dom que eu tenho. E aí, eu tinha um piloto gravado de um programa que ia se chamar Unisex, na rede de TV. Gravamos piloto, com plateia, com cenário, com tudo pronto. Sabe por que nunca foi ao ar? Porque quando os patrocinadores ficavam sabendo que eu era apresentadora, eles tiravam o patrocínio. Nunca foi ao ar. Isso não é preconceito? É. Então, eu perdi uma oportunidade na minha vida de ouro por preconceito. E quantas outras oportunidades eu não devo ter perdido que eu nem sei. por ser uma mulher trans. Aí, vem falar para mim que é opção. Ainda tem esse preconceito. Ainda tem. Acho que o Brasil ainda é forte isso daí.